Nosso cliente Nelson Cavalho, padaria Cavalho, chegando aqui 146 módulos, 146 módulos, Invençores Frônios. O Bruno, eu posso dizer que Nelson está divorciando? Pode. Nelson, pessoal, está dando início a seu divórcio. O divórcio dele é com a Coelba. Nós estamos responsáveis pelo divórcio de Nelson Cavalho. Alô, galera. Se você quiser fazer o divórcio, contrate Bruno e Ronivaldo, doutor Bruno e doutor Ronivaldo. Faz divórcio de qualquer pessoa. Divórcio com a Coelba. Alô, Pina. Alô, galera. Estamos abrindo o caminho aqui em janeiro com Nelson Cavalho. Primeiro de muitos. Obrigado, meu Deus. E estamos firmes e fortes.